Fala gurizada, tudo certo galera? Terceiro vídeo de Fallout 4 aqui no canal, galera como sempre fazendo aqui a introdução pra vocês, depois fica o gameplay sem comentários pra galera curtir aqui no canal do bolo, galera quem não se inscrito ainda se inscreve e galera valeu por todo o apoio de vocês como sempre, a gente se fala então vamos lá curtir o gameplay aqui, terceiro episódio galera até mais, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.